Música Na reportagem a seguir, conheça os atletas brasileiros de canoagem, Fernando Fernandes, Bébora Benevides e Fernando Rufino. Eles narram a emoção de participar de competições paralímpicas e convidam a todos para torcer junto. O atleta brasileiro paralímpico é realmente o reflexo do povo brasileiro, que a gente com a dificuldade, com a necessidade, a gente se vira, se adapta, cria uma forma e consegue conquistar a vitória. É mais compromisso, nós temos que trazer o melhor, porque o povo está lá fora gritando, está aplaudindo a gente, então esse é o compromisso, é dobra em casa. Já dá aquele gelo na barriga, assim. E aí você olha para a direita, lá para cima o Cristo, e acha que isso aqui não tem preço. Não é bronze, não é ouro, mas é de ver o povo aí apoiando, cantando e indo juntos, isso aqui não tem preço. Não é não, Chara? É, eu estou escutando, você fala bem, pai. Galera, olha só, espero todos vocês do Brasil inteiro para estar aqui com a gente, torcendo, vibrando juntos, até mesmo porque nós, atletas, precisamos muito dessa vibração, então, por favor, pode sair do daí. É isso aí, pessoal, quero convidar todo mundo aí, a galera do meu Mato Grosso do Sul, o povão sertaneiro demais lá, guardado. Quero vocês aqui, gritando, subiu, apito, grito, berrante. Faz barulho. Tem que estar aqui junto com nós, tem que estar aqui, está valendo. Valeu! Valeu, Brasil! Valeu!